Turma da Mônica em Amor a Deus Enquanto a turminha continuava com suas histórias, André contou que Francisco de Assis escreveu uma canção conhecida como o Cântico das Criaturas, que começa assim Altíssimo, Onipotente, Bom Senhor, Teus são o louvor, a glória, a honra e toda a benção Olha, primo, achei as palavras bem bonitas, mas o que querem dizer? Perguntou Cascão É uma forma de admiração e amor a Deus ao ver que fazemos parte de um grande plano de sua criação Ah, um plano infalível? Perguntou Cebolinha Todos os planos de Deus são perfeitos, respondeu André Por isso temos a sensação de que nunca estamos sozinhos Magali então lembrou quando Mingau subiu numa árvore e não sabia como descer Naquele dia todos os bichinhos ajudaram Floquinho começou a latir pedindo ajuda Bidu ficou correndo pela rua para chamar a atenção dos pedestres E até o chauvinista avisou Cascão do perigo As pessoas pararam e ajudaram a resgatar o Mingau, disse Mônica Viram só, crianças? Nunca estamos sozinhos, lembrou André O amor de Deus toca o coração de todos Deve ser por isso que algumas pessoas resolveram ajudar, né? Trouxeram até uma escada para resgatar o Mingauzinho, confirmou Magali Quando cuidamos dos outros, podemos sentir o amor de Deus em nós, finalizou André Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!